Daqui a nossa live, eu tenho que pedir desculpas a vocês pela demora de intervalo entre um momento e outro, mas é que eu fui lá me sujar de feijão, eu fui almoçar essa hora, imaginem vocês, mas é porque hoje foi a busy day, né? Sexta-feira é sempre complicado, essa é a rotina normal da gente, em condições normais, quando eu vou dar aula, eu saio daqui, vou para Santa Mara, então tem que almoçar muito cedo e, enfim, horário bem difícil. Mas aqui, assim, a gente está podendo fazer essas alterações de horário, mas aí eu já estava, assim, com muita fome, e aí tive que ir lá, rapidamente, comer alguma coisa para poder continuar aqui, voltar com vocês aqui, deixa eu ajeitar esse meu, essa minha coisa inajeitável. Então, performance enquanto conceito. Então, agora que a gente chega, propriamente, à ideia dos estudos da performance, dos performances, estudos, studies ou estudos da performance. A pergunta que o Ricardo faz a ele é muito interessante, diz assim, é possível relacionar esse desenvolvimento cultural, social, artístico, o nascimento da performance, dos performance studies, com a necessidade de teorizar esse tipo de práticas criativas? E o Shackney diz, bem, eu sempre fiz teoria com a prática. Eu penso em mim próprio, mais como cientista do que como artista. O espaço de ensaio do teatro é um laboratório, e para realizar pesquisas laboratoriais eficazes, há de integrar a teoria com a prática. A teoria alimenta a prática, a prática alimenta a matemática. Eu diria que, na minha experiência também, se é verdadeira, não é exatamente pelos mesmos motivos, porque eu não tenho a mesma relação com o teatro que ele tem, mas a gente fez, por exemplo, entre 2010 e 2017, a gente fez os experimentos do PERFOR, PERFOR 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em São Paulo, e o último, inclusive, com um pedacinho aqui na Bahia. Nós fizemos esses festivais, e quando a gente fez esses festivais, a gente trabalhava com o festival, a curadoria do festival, como uma performance. Então, a gente fazia e assistia a performance todos os anos, por volta dos dias 13, 14, 15 de dezembro, de novembro, a gente assistia e fazia, a gente não fazia, a gente tinha como pensamento de não fazer performances durante o festival, mas a gente assistia as performances dos amigos, que a gente convidava, e a gente também fazia o próprio festival como uma performance. E isso foi uma coisa que me animou muito e me trouxe muitas informações preciosas para pensar exemplos e tudo mais, para pensar o meu trabalho de estudos da performance. Em outras palavras, os estudos da performance têm, primeiro, primeira e mais fundamental característica, agora já falando pelo caminho, não pelo caminho da Dayana Taylor, mas pelo caminho do Schechner. São um tipo de conhecimento, um tipo de pesquisa, um tipo de atividade intelectual, científica até, que se baseia em um objeto que é um objeto que vai se transformando à medida que você vai lidando com ele. Então, se anula aí essa separação em teoria e prática. Você está o tempo todo trabalhando com algo que é quase como se o laboratório e a teoria, o laboratório, tudo vem junto de uma vez só. O que, efetivamente, é o que acontece nos laboratórios, mas na área de ciências humanas, às vezes, a gente pensa que tem que se afastar do objeto para teorizar sobre ele, que é justamente essa questão cartesiana que eu já tenho falado aqui em outras lives, principalmente nas lives de quarta-feira. E por que a palavra performance, pergunta o entrevistador. Agora, quando é que eu usei pela primeira vez a palavra performance? Ele se pergunta. E ele diz que foi aqui. Aqui, acha uma TDR, uma Theater and Drama Review, a revista de teatro e drama, de 1966, volume 10, número 4. Aqui, veja esse ensaio, Approach to Theory and Criticism. Fiz um quadro que chamei Performance Activities of Men. Escrevi homens em vez de seres humanos. Atento a isso. E ele evoca qual é a principal inspiração dele, que é o Erwin Goffman, já citado aqui. Antes dele, num livro publicado em 59, Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, em português, no Brasil. Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, tem um outro nome diferente, não é exatamente esse, mas é isso que quer dizer, a representação do Eu na Vida Cotidiana. Como é que, eu já falei disso na live passada, como é que a gente pensa esta situação da vida social? E o Erwin Goffman pensa isso como uma espécie de teatro. E aí, foi quando ele, Schäckner, usou pela primeira vez a palavra performance, no sentido que a gente está falando, que está se falando aqui também na entrevista. E aí, o Erwin Goffman tem, dentro desse, representação do Eu na Vida Cotidiana, tem um capítulo chamado Performance. E ele diz, esse capítulo teve muita influência em mim, em todo o meu campo de estudos. E aí, então, ele cita o excerto, ele tira um excerto do ensaio dele na TDR, tal como foi publicado no primeiro livro dele, do Schäckner, chamado Public Domain, que é um livro de 1968, Domínio Público. E aí, ele diz assim, embora a performance, no seu sentido mais lato, possa caracterizar o modo de qualquer atividade, a performance, no seu sentido mais estrito, é parte constituinte da forma de vários tipos de play. Pena que esse sentido de play, que é tão múltiplo para o inglês, a gente tem dividido em várias coisas, ou seja, jogos, de esportes, teatro e ritual. Reconheço que algumas atividades, legitimamente denominadas de play, jogos, de esportes e rituais, não serão incluídas na minha definição mais estrita de performance. A minha definição complica-se ainda mais com o fato de a teoria do jogo, game theory, se aplicar indistintamente a atividade de performance e de não performance, porque a teoria do jogo é uma coisa que também tem componentes matemáticos. No entanto, na tentativa de gerir a relação entre uma teoria geral e as suas aplicações possíveis, a uma forma de arte, pensei ser melhor centrar a minha definição de performance em redor de certas qualidades reconhecidas de teatro, sendo a mais estável delas a audiência. Pois é, o Richard Schechner constrói uma visão de performance que está muito motivada e informada pelo teatro, por essa ideia de você ter sempre um público. Eu me lembro que há um texto do Renato Cohen, dos últimos que ele fez, e que a gente conseguiu publicar mais de uma versão post-tumamente, eu digo a gente e as pessoas ligadas ao Renato Cohen na época da morte dele, em que ele falava sobre a tecno-performance. Ele discutia isso, que era a questão da presença. Porque, veja, por exemplo, eu estou aqui falando para essa câmera e vocês estão me assistindo aí. Então, tem uma presença remota, mas existe um certo tipo de presença em jogo aqui, sendo que se trata de uma presença remota. Então, essa ideia que o Schechner está desenvolvendo, ele prefere, para a comodidade dele, aproximar do teatro. Mas, por exemplo, há pessoas que se aproximam da ideia da performance sem fazer esse caminho para o teatro, sem pensar nisso que em inglês se chama audience, por isso que a gente está a dizer aqui, audiência, uma plateia. Sem pensar nessa coisa de plateia. E sim pensando numa espécie de exposição. Eu convido vocês a pensarem em algo como, por exemplo, a exposição de um artista visual. Por que o cara faz uma exposição? Ele vai expor. Tem uma distinção, Marião, entre público e audiência, mas público, para a gente, também tem uma multiplicidade de sentidos. Por exemplo, universidade pública. E audiência também pode significar audiência da televisão, audiência do rádio. Então, plateia é mais ou menos próximo daquilo que ele está querendo dizer nesse sentido aqui com a audiência. Mas, enfim, voltando. O que o Schechner faz é um movimento que também é um pouco o movimento que o Victor Tan, que ele vai conhecer depois, ele vai mencionar, que era um antropólogo, militava em outra área, portanto, vai fazer quando ele vai falar do drama social. E aí, quando ele vai falar de drama social, ele vai buscar também novamente referência no teatro, como o Goffman, que era da sociologia, faz essa busca. E aí, o Schechner vai percebendo que aqui e ali, acolá, nas ciências sociais, vão aparecendo, como diz o Marvin Carlson, usos diferentes da noção de performance. E aí você tem entradas na noção de performance que não passam nem sequer pela consideração de haver um público, uma plateia, uma audiência, etc. Isto também tem que ver com algo que foi formulado. Vejam como isso demora no universo teatral para isso... Acaba demorando muito para ser compreendido, porque é um componente, de fato, absolutamente essencial. Quer dizer, o teatro é dialógico por natureza, ele depende dessa existência do público. É fundamental, me lembro do Chiquinho falando, muitas vezes é fundamental que a gente apresente, trabalhe ele como professor de teatro, eu ficava muito frustrado quando não podia apresentar. O teatro é feito para ser apresentado, e às vezes a performance é feita para não ser apresentada, para ser recolhida. Estou me lembrando, por exemplo, do caso do Vitor Aconte. Fez mais ou menos isso que hoje é banal, que a gente está fazendo aqui. Ele fez isso sob a forma de uma gravação de um vídeo, que ele fez secretamente em casa, e depois ele mandou esse vídeo para a galeria. Era como se fosse uma espécie de revelação da intimidade dele, coisa que era um assunto recorrente na obra do Vitor Aconte, essa questão de estar sozinho, estar com outro. E ele coloca isso num momento. Qual é o momento que o Vitor Aconte coloca esse momento? Em que ninguém imagina que de uma televisão possa sair uma obra de arte, ainda mais numa galeria, colocada num lugar de destaque. Era a mesma coisa que as pessoas diziam. Mariano deve lembrar disso em relação ao Xerox Arte. Dizia assim, agora qualquer um vai poder fazer arte, porque se Xerox é arte, então eu vou lá, faço uma Xerox, mostro se vai ser arte. Quer dizer, houve durante determinado tempo, inclusive, esse problema, que era o problema conceitual, que justamente em inglês a exposição é show, é show, porque é o verbo show, é mostrar. Mas teve sempre esse problema conceitual de como é que você vencia uma barreira, como, por exemplo, expor um trabalho em Xerox ou expor uma televisão. E isso que eles lá chamam show, que aqui é exposição, é algo que, entretanto, está no cerne da ideia da própria performance. Quer dizer, a performance como uma espécie de desdobramento também dessas práticas de Xerox, mas não só. Eu lembro sempre que nós estamos aqui no território do Xecner, que para ele tem essas conotações. Ele diz assim, depois que ele faz essa passagem, tem um chart, um performance chart. Os organizadores preferiram não traduzir, porque dá um trabalho danado, mas é um sistema de sim e nãos que o Renato também tentou fazer no performance como linguagem. Então, você tem em cima play, games, sports, theater, ritual. E aí, na linha vertical, você tem ordenamento especial do tempo, especial valor para os objetos, não produtivo, regras, lugar especial, apelo aos outros, audiência, auto-assertivo, auto-transcendente, completado, performado por um grupo, realidade simbólica e escrito. E aí, ele vai falando, o jogo não é escrito, o game também não é escrito, por exemplo, estou indo de baixo para cima, os esportes não são escritos, o teatro é escrito e o ritual, usualmente, é escrito. Mas veja só, por exemplo, depende de que ritual você está falando, depende de que teatro você está falando, de que esporte você está falando, inclusive, porque pode se escrever sobre esporte e pode, inclusive, haver regras escritas para a produção do esporte. Então, também, todas essas tentativas de generalização demonstram, mais uma vez, esse objeto tão difícil de aprender. Há algo, então, que se possa aprender de um quadro como esse? Há. Há coisas que a gente pode aprender, inclusive, dos limites do próprio quadro. E de tentar repensar. Uma coisa que eu tenho feito como exercício é pensar assim, o que, na época que esse quadro foi feito, significava, na época que o Renato faz, em 1989, lá no performance com a Unigod, a diferença entre happening e performance. O que se entendia como happening e performance naquele momento? O que se entende agora? O que se entendia nos Estados Unidos, nos anos 80, que fosse play, que fosse esporte, que fosse theater, e o que a gente entende hoje? Já começa por aí que tudo que nós pensamos que possa ser teatro aqui no Brasil, em relação àquilo... Vamos pegar assim, de forma mais simples. Aquilo que é teatro aqui na Bahia já não é a mesma coisa do que é teatro em São Paulo. Aquilo que é cinema aqui na Bahia não é a mesma coisa do que é cinema em São Paulo. Quer dizer, na verdade, há uma variabilidade infinita de possibilidades disso aí, de modo que isso cria um problema, um curto-circuito, que este curto-circuito é que é importante a gente entender, porque são os nossos hábitos epistemológicos. Como é esse curto-circuito? A gente não tem mais condições de estabelecer enunciados fechados sobre esse objeto, porque ele é muito cambiante. E, na verdade, isso está nos apontando para o fato de que todos os estudos da performance, do software, tem estudos do software hoje em dia, todas as áreas de estudos que vocês possam imaginar, estudos da música pop, do que vocês quiserem, não podem fazer mais enunciados que sejam enunciados fechados. quer dizer, há uma oscilação. Mas ele estava falando aqui, não foi nem nos anos 80, ele estava falando, isso aqui foi publicado por ele em 66, essa discussão é de 66, portanto, já precisa de uma atualização. Aí pergunta, como é que foi que esse trabalho, discussão, conduziu ao performance studies? Ele diz, bom, o trabalho que conduziu aos performance studies começou anos antes ao me encontrar com o Victor Tana, já falei para vocês sobre o artigo de 66 da PDR, aliás, eu falei uma coisa errada aqui, eu falei que era Theater Drama Review, não é, está errado, ele já está me corrigindo aqui, é a Tulane Drama Review, que é a revista da Universidade Tulane, não tem nada a ver com Theater Drama Review, desculpe. Mas esse artigo era já o resultado de muito pensamento de trabalho que eu fiz em Nova Orleans, sim, porque eu já estive lá, inclusive, a Tulane fica justamente em New Orleans, e o mesmo ainda antes disso, o trabalho do African American Freedom Movement, o trabalho do New Orleans Group, em colaboração com o pintor Franklin Adams e o compositor Paul Epstein, e depois, no fim da primavera de 1967, deixei a Tulane University em Nova Orleans, e vim para a NYU, a New York University, como professor de teatro, como full professor, e aí terminou o doutorado na Tulane, veio para cá, e daí, para Nova York, e aí fez o seu, e fez, então, Corrigan tornou-se o primeiro dean da New School of the Arts, a NYU, que agora é a Teach School of the Arts, a Teach School é justamente onde está, o Performance Studies fica localizada perto da Washington Square, é um lugar muito interessante em Nova York, era apenas quatro anos mais velho que eu, e de certa forma, eu segui o seu espaço, e está falando daqui, aqui do, do, foi o meu antigo professor, Robert Corrigan, que me ofereceu emprego na NYU, uma época que também essas coisas funcionavam dessa forma, uma grande diferença entre nós, é que Corrigan não era encenador, e eu não sou um administrador de universidade, e aí veio para o departamento de teatro, na verdade, veio para o departamento de drama e cinema, aliás, a propósito disso, tem algumas histórias, aí, quando a gente fala de Performance Studies, a gente tem que falar também das várias correntes de Performance Studies. Há um outro, um segundo, digamos, programa de pós-graduação em Performance, estudos da Performance, que é o segundo em importância nos Estados Unidos, depois desse, de Nova York, que é o que fica em Chicago, na Newark University, Newark University, e esse programa, há alguns anos atrás, ele ainda estava como subordinado ao programa de Drama Studies, estudos de teatro, e eu tive o privilégio de poder visitar o Performance Studies de lá, logo quando ele tinha feito essa mudança, há pouco tempo tinha feito essa mudança, e eles estavam justamente construindo o Performance Studies, que a essa altura acho que já deve ter mestrado e doutorado, e eles, eu acho que já contei essa história, eu fui falar lá com o coordenador do programa, na ocasião, e a gente teve uma empatia imediata, porque eu falava das dificuldades que a gente enfrentava aqui, e ele reconhecia isso imediatamente. Essa, em Newark, a vertente de Newark, trabalha principalmente com as ideias que derivam, não tanto do Richard Schachner, mas principalmente de um outro pensador, que foi também um estudioso, um sociólogo, que era o Dwight Conkergood, e foi o Dwight Conkergood que começa esse caminho lá, no sentido de performance, um pouco diferente do sentido aqui que, para falar genericamente, no Performance Studies, tem como foco essencial o estudo, e é por isso, inclusive, que foi o capítulo que foi traduzido aqui nesse livro, neste livro de cá, nesse livro em português, foi traduzido justamente a esse capítulo, que é o capítulo dedicado à questão do ritual, e a gente está falando disso, a ritual, a gente está falando disso exatamente porque é o terceiro capítulo, que é dos dois, os capítulos anteriores do livro do Richard Schachner, são justamente o que é os estudos da performance, o que é performance e depois vem o ritual. O que caracteriza, então, os estudos da performance em Nova York são justamente essa postura próxima do ritual e é onde se desenvolve essencialmente aquilo que alguns, que acabou dando aqui na discussão das performances rituais ou performances culturais, como é o programa de pós-graduação, mestrado, e agora, como me chamou a atenção alguém aqui, mestrado e doutorado, foi, esqueci, quem foi que falou isso, me desculpe, mestrado e doutorado em performance já tem doutorado lá na Universidade Federal de Goiás, em performance cultural, ou seja, a linha, que é a linha do Zeca Ligeiro, de forma assim, um pouco mais radical, eu acho, ele coloca uma inflexão lá no performance, nos estudos da performance dele lá, na Unirio, ele trabalha principalmente com uma noção de performance que é, e que é, que está no grupo de estudos, eu não sei se ainda existe, esse GT na Abrace, que seria o GT de performance, que é aquela performance que trabalha com culturas populares, quer dizer, a performance é um artefato conceitual, os estudos da performance passam a ser um artefato conceitual para trabalhar uma visão, digamos, antropológica, que passa pelo teatro antropológico, uma visão antropológica da performance. e é esse o encaminhamento, dada a abrangência do que ele vai fazer, esse é o encaminhamento que o Schechner vai fazer lá no performance study. Já o da Universidade de Newark, por exemplo, volta-se para outras modalidades de performance, inclusive arquivismo, performance política, a performance que discute gênero, a performance que discute questões étnico-raciais e assim por diante, quer dizer, já é um outro tipo de abordagem que também está presente lá no Performance Studies, mas é um pouco diferente. Aquele capítulo do Marvin Kalson, o capítulo final que é performance, que novamente pergunta, dá um resumo disso, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele faz uma apanhada, mais ou menos do que isso se passa nos Estados Unidos em relação a isso, já lá no final ele fala um pouquinho sobre isso, então, e aí ele faz essa distinção entre esses duas abordagens aqui. Em seu resumo de 1989 sobre as questões correntes da etnografia, Passed to the Clearing, Caminhos para o esclarecimento, Michael Jackson, que não é o Michael Jackson que nós sabemos, defende um retorno que o William James chamou de empirismo radical, para... Ah não, isso é explicando com o que é Guse, espera aí, não é isso não. Um leitor do esboço inicial desse estudo queixou-se de que eu não tinha esclarecido se considerava a performance como sendo uma nova disciplina ou um novo campo interdisciplinar. Para quem trabalha com questão de interdisciplinaridade, como a gente trabalha aqui de algum modo, de algum modo, não, de vários modos, a gente se deparou muitas vezes com essa questão. Há uma diferença entre você falar de uma disciplina ou de um campo interdisciplinar, obviamente. Procurei respostas para essa pergunta com os diretores de dois programas pioneiros de estudos da performance nos Estados Unidos. Joseph Roach, da Universidade de Nova York, a pessoa que estava dirigindo performance studies nesse momento, não era o Sheckner. E Dwight Conkergood, da Northwestern, desculpe, eu falei Newark, falei uma besteira monumental, peço publicamente desculpas, a gente é vítima desses trocadilhos mentais. Newark é o nome daquela região próxima a Nova York, o estado de Nova Jéssima não tem nada a ver com o Northwestern, gente, eu estive lá. Enfim, eu estava querendo dizer, quando eu falei de Chicago, eu estava querendo falar da Northwestern University. Ainda bem que eu peguei o livro do, para não ficar com essa batata rolando aí, peguei o livro do Carlson para esclarecer. Então, é assim, a Dwight Conkergood, da Northwestern University, que a Northwestern University, ela fica num lugar afastado da cidade de Chicago, inclusive. Então, ele procurou esses dois programas, o da Northwestern e da Universidade de Nova York, e descobri que suas reações eram quase idênticas, que não era nenhuma em outra, é claro. que é uma antidisciplina, disse Roach, estamos quase testemunhando sua encenação da primeira conferência antidisciplinar do mundo em maio de 1994. E, efetivamente, isso aconteceu, porque houve um congresso, foi feito um congresso chamado First Annual Performance Studies Conference, que foi justamente em 1995, na Universidade de Nova York, teve 115 trabalhos apresentados, para vocês terem uma ideia de como essa discussão nos anos 90 desaparece aqui no Brasil, mas estava de vento em poupa lá. E aí ele diz, a performance por sua própria natureza resiste a conclusões, assim como resiste as definições, fronteiras e limites tão úteis à escrita acadêmica tradicional e às escrituras acadêmicas. Ou seja, ela é, talvez, um campo ou um campo ou uma área mesmo de estudos em busca de precisar um objeto impreciso. Daí que eu acho que, de certo modo, essa ideia de, por exemplo, se aproximar do ritual ajuda muito o Schekner a criar alguma zona de compreensão que possa, de algum modo, segurar essa imensidão de coisas diferentes. Mas, quando você pega o Performance Studies, o que acontece é que você vê que a maior parte das coisas que ele fala se relacionam principalmente a ações culturais que poderiam ser lidas antropologicamente. Então, no fundo também, de certo modo, o que ele faz é um esforço antropológico. Mas, ao mesmo tempo, está permeado de coisas aqui que são, eu estou passando aqui por uma série de performers artistas mesmo. Eu poderia citar alguns aqui, por exemplo, estou passando aqui pela Carolish Liman, que ninguém vai poder dizer que seja necessariamente uma coisa teatral, o interior scroll dela, em que ela retira um texto de dentro da vagina e lê esse texto. Ou, então, o caso mais, que eu acho mais interessante, que eu estou meio fazendo meio inspirado nele aqui, que é o Spalding Gray. Spalding Gray é esse cara sentado na mesa aqui. Se vocês quiserem, procurem. Vou botar aqui. Spalding... Não. Agora eu me toquei de que eu estou fazendo uma coisa, por isso é que não está tão boa a câmera assim. Eu estava com o computador posto de outra forma. Olha aí, por isso é que não está dando o mesmo efeito. Spalding... Spalding Gray. Botem esse nome no YouTube, quem consegue compreender inglês vai desfrutar muito melhor, embora mesmo, que eu acho que somente para falantes nativos de inglês é que ele fica bastante compreensível. O Spalding Gray... Sim, obrigado, Mari. O Zeca Ligieira e a Luciana Hartman. Estava esquecendo dela. Ele é minha amiga, inclusive. O Spalding Gray é um cara que faz mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, só que diante de um público, ele senta numa mesa e começa a contar uma história dele, uma história que ele mesmo escreveu. Ele decora as histórias dele e começa a contar. E é deslumbrante. Ele veio do Uster Group e aí ele desenvolveu esse trabalho dele. Por vezes isso é visto como teatro, por vezes não é. Eu gosto de ver como performance. Eu acho que é uma produção de performance esse trabalho, literalmente. Eu acho que ele é uma discussão sobre esses limites, inclusive, porque a gente não sabe, ele é tão preciso nisso que a gente não consegue perceber quando é que ele virou a chave daquilo que ele está falando, que é decorado e aquilo que ele está introduzindo naquele momento, entendeu? Quer dizer, essa... E esse jogo é muito interessante porque a mesa não está ali à toa, a mesa não é meramente um prop, não dizendo que no teatro seria, mas a mesa ali tem uma outra funcionalidade muito mais próxima de uma apreensão cotidiana nossa. É quase como se ele se estabelecesse uma conversa com pessoas à volta, em que você abstrai, de certa forma, a situação clássica do teatro, coisa que, em outros tipos de produção, é absolutamente relevante. E aí também tem o caso, por exemplo, que eu posso citar aqui, o caso de alguns tipos de trabalho, como esse aqui, que eu também gosto muito. Não sei se todo mundo conhece esse aqui. Este aqui é o catálogo que foi feito há algum tempo atrás do Podminoga Estúdio. O Podminoga Estúdio era uma espécie de metateatro que foi feito ali perto da FAAP, em São Paulo, nos anos 80, em que as pessoas montavam algo que era meio que um teatro, meio cabaré, uma coisa assim, e ali eles faziam, encenavam, faziam apresentações teatrais nesse espaço. Aqui está uma foto do lugar. E esse livro foi lançado, se não me engano, pelo Sesc, seria isso, é edição de Sesc SP. Ainda dá para achar por aí. A história desse grupo é uma história incrível, de como eles começaram com uma brincadeira e chegam até a forma do teatro, brincam com essa forma do teatro, e de lá saíram alguns atores, efetivamente, deles, talvez o mais conhecido seja este aqui, que é o Carlos Moreno, que é mais conhecido lá pelo seu garoto Bombril. E, na verdade, até para fazer o livro, eles acabaram conseguindo o patrocínio da Bombril aqui, porque ele virou o cara da Bombril. E o Podminoga, por exemplo, é uma outra história dessas muito interessante, como você sai do não-teatro, vai para o teatro, e assim por diante. E eu acho que isso pode ser, certamente pode ser, tem interesse em grupos como esse, já citei antes o Asdrubo, porque são os momentos em que você tem, no caso brasileiro, essas brechas, essas passagens que conectam-se com a performance. A partir daí, você se conecta com a performance. E aí, isso também é possível trabalhar dentro do universo de estudos da performance. E aí, para completar, então, para concluir essa hora de hoje, já está ficando muito tarde, eu só queria mencionar esse mapa que está no começo do livro. Tentar botar ele numa zona de luz que possa tornar possível a leitura dele. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Eu não sou bom nisso, gente. Eu sou muito melhor de botar o slide. Bom, mas acho que assim, está dando mais ou menos para ver. Isso aqui, os dois, o leque e a rede, só para esclarecer já de cara, isto e isto aqui é a mesma coisa. Aqui, você está numa organização mais rizomática, aqui você está numa organização sobre a forma de leque. Qual é o intuito disso aqui? esse gráfico é para apresentar a performance que está do lado de cá, a performance e os vários usos da performance que vão do ritual e da cerimônia até a ritualização. Por que do ritual à ritualização? Porque nesse encontro do Schekner com o Turner, eles vão justamente acertar os ponteiros em torno de uma ideia que o Turner já estava desenvolvendo, que era a ideia do liminar e do liminoide, que ele apresenta principalmente nesse livro aqui. Cadê? eu achava que ia achar logo de cara, vocês vejam o que é uma biblioteca. Esses dois livros, o Victor Turner tem dois livros que são livros diretamente relacionados a essa questão da performance na antropologia, porque o Victor Turner era um antropólogo. antropologia da performance que vem depois do From Ritual to Theater. E é nesse From Ritual to Theater, The Human Seriousness of Play, Human Seriousness, quer dizer, a vida, não é a vida séria, a vida humana, social e tal, e a questão e a questão do jogo e da representação do drama social. E aí, nesse texto aqui, liminal ao liminoide, no play, no flow e no ritual. Flow é difícil explicar isso, mas é uma ideia de fluxo, de temporalidade que passa pelo ritual. O play e o ritual aqui são dois extremos, na verdade, de uma ideia fundamental que é a ideia do Victor Turner, que consiste, que ele vai buscar a partir da questão dos ritos de passagem do Van Gennep, ele vai elaborar uma ideia de que você tem esses dois extremos. Nas civilizações ditas primitivas, ou para usar a terminologia lá que o Eduardo Viveiros de Castro vai fazer o uso, pensar em civilidade, o Gondas tinha falado das sociedades da presença, das sociedades da presença, você vai ter certos rituais que são rituais para lidar com as situações limites, das quais, evidentemente, as situações de limites mais fundamentais são o nascimento e a morte, principalmente a morte. Então, você ritualiza essa passagem, o rito de passagem, justamente isso, a ritualização das passagens por esses limites, por situações de limite. e aí, dentro dessa ideia do liminar, o ritual X, ele lida com essa situação da liminaridade como ritual antropofágico, por isso que a antropofagia é ritual, a antropofagia é um ritual antropofágico, então é um ritual de liminaridade que lida com essa passagem entre a vida e a morte. Isto vai ser, nas outras sociedades, que são as sociedades da interpretação, etc., isso vai ser, como já se diz desde Freud, isso vai ser sublimado e vai ser transformado numa outra coisa que é o que ele vai chamar de liminaridade. Isto é, se nessas sociedades onde a presença é muito forte, você cria um ritual para lidar com os limites, nessas outras você cria uma espécie de imagem desse ritual ou de ritualização desse ritual, para usar os termos do Schechner, que seria, então, o liminoide. Ele vai dizer, então, que todas as formas de entretenimento, inclusive a criação artística, nas sociedades ocidentais, elas trabalham justamente, são liminoides, não seriam liminares. Baseando-se nisso, ou pensando nisso, o Schechner vai sugerir um arco, um leque, que ele chama leque, do, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, do liminar ao liminoide. Então, esse arco vai dos ritos, cerimônias, passa pelo xamanismo, passa pela erupção e resolução da crise da performance, que não era tempo de falar disso hoje, é uma espécie de esquema que ele traz do Turner e que é um esquema bem estruturalista, mas, enfim, depois a performance na vida cotidiana, os esportes, entretenimentos, os jogos, o processo de fazer artístico, e aí você chegou na ritualização. Então, o que seria a ritualização? A ritualização seria trazer esse ritual para o espaço artístico. Não propriamente trazer, quer dizer, não é que alguém pegou o ritual lá e trouxe para o espaço artístico, não é nada disso, posso estar dando... Não é a Funarte indo lá pegando o boi-bombá e trazendo o boi-bombá na sala tal e apresentando para as pessoas assim. Não, não é nada disso. Embora, muitas vezes, possa alguém pensar que possa ser isso. Mas trata-se, na verdade, de entender que as formas pelas quais nós desenvolvemos numa tradição ocidental, na tradição da sociedade da interpretação, a ideia de arte, esta foi a forma pela qual nós conseguimos trabalhar com essa dimensão do liminar que nas sociedades da presença é uma dimensão tratada como tal. Então, com a liminaridade mesmo. A gente não tem como fazer uma vivência de liminaridade porque você não... A primeira coisa que eu digo para os alunos de performance é assim, olha, você pode fazer qualquer coisa e você não pode morrer. Então, evidentemente, você não pode ter um tipo de ritualização que implique risco de vida das pessoas porque o limite da arte é um limite muito complicado quando se trata desse tipo de questão. Já no esquema da rede, o que acontece? Você tem o que eles chamam de teatro ambientalista, talvez por isso que eu não gosto muito desse esquema, prefiro o leque, teatro ambientalista contemporâneo, que começa lá no xamanismo, nos ritos pré-históricos, xamanismo histórico, ritos, depois passa pelas origens do teatro Neurásia, África Pacífica Ásia, origens do teatro europeu, aí passa para o teatro ambientalista contemporâneo, vai para as psicoterapias dialógicas e orientais e para o corpo, o jogo e a crise comportamental, a performance na vida cotidiana, as psicoterapias dialógicas e orientadas para o corpo, os estudos etológicos do ritual. Quer dizer, vocês estão vendo aí que ele está falando de etologia, tem somaterapia, tem todas essas questões que a gente conhece como psicodrama, psicoterapias dialógicas, somática, tudo mais, ou seja, ele tenta traçar um caminho que vem lá do xamanismo e passa por todas as suas técnicas até chegar a o que ele chama de estudos etológicos no atual, que vão dar, inclusive, nas questões como da etnocenologia e tudo mais. Quer dizer, eu acho que é juntar muita coisa que não necessariamente tem a ver, mas isso é um movimento muito interessante para quem quer fazer uma, traçar mesmo uma narrativa em que se estabeleçam relações de causa e efeito entre uma coisa e outra. Meu ponto de vista no qual se interessa principalmente a performance propriamente dita, o que eu estou interessado é na performance em si, na arte da performance mais especificamente, às vezes me dá, eu devo conversar para vocês, uma certa preguiça de lidar com essa ideia de um histórico dessas técnicas, todas essas formas que eu acho que são sempre menos formas artísticas e mais formas de compreensão de uma relação que no fundo é uma relação profundamente dialógica e portanto tem a ver com outro tipo de relação que é aquela que se estabelece no teatro. do meu ponto de vista o que me interessa é mais essa questão da proximidade com o ritual, por isso que eu gosto mais do esquema do leque entre ritual e ritualização, porque essa é a oscilação que você vê constantemente nas performances. Então você vai assistir um festival de performance, muitas vezes você tem a impressão que você está assistindo o que o Renato Cohen chamava de um ritual sem Deus, que é bem isso, ou seja, e mesmo quando há uma implicação religiosa na coisa, mas você vê que na verdade ali você tem uma situação ritual sem que necessariamente haja as implicações que existem, até porque aquilo já é feito dentro de uma sociedade fragmentada em que o ritual não está relacionado com todos os processos que unem religião, conhecimentos, crenças, arte, assim por diante, que é o que acontece nessas tais sociedades que eu prefiro chamar de sociedades da presença para não usar o termo de sociedades primitivas que isso não se justifica mais, nem pensamento selvagem, coisa assim. Mas são, nesse tipo de civilização não há, eu gosto de ir mais por esse caminho, tenho gostado mais de ir por esse caminho, nesse tipo de civilização não há nem sequer a consideração sobre haver um lugar específico onde você faz arte, porque você faz arte em todos os lugares. Então, o que sobra para os estudos da performance? Uma grande contradição com a qual ele vai precisar lidar, e é isso que eu acho que é a principal contribuição do Schechner, a grande contradição de entender que nós estamos lidando tanto com expressões artísticas dentro de uma sociedade que já fragmentou esses elementos ritualísticos, quanto a gente está lidando com expressões artísticas entendidas como performances artísticas, em sociedades onde esse sentido de performance artística não se sustenta. Isso é, obviamente, um debate, se o Zeca, por exemplo, estivesse aqui, já estava contestando avidamente o que eu estou falando, isso é um debate, isso é uma questão em aberto, não vai se fechar nunca, e é assim que vão caminhando os estudos da performance, de modo que não existe, como eu disse já anteriormente, não existe nem sequer a possibilidade de você falar de uma filiação a fulano da escola do Cohen ou da escola do Schechner ou da escola do Dwight Contergood, enfim, ou da Erika Fischer-Liste ou do YZ, não existe isso. Isso existe em outros campos de estudo, mas nos estudos da performance, eu entendo que a gente percebe diferenças de posicionamento, a gente percebe diferenças de abordagem, mas nos estudos da performance existe um ponto de partida já que tem que ser levado em consideração é que o objeto não tem essa estabilidade. Bom, vou encerrar hoje aqui essa parte de, essa parte dos estudos da performance e mencionando aqui que na próxima semana a gente vai então falar um pouquinho eu iria fazer uma coisa, mas acho que não vou fazer isso, a gente vai entrar um pouquinho na questão da performance e da linguagem, em caso da linguagem verbal, performances verbais, para eu poder ter oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês sobre Poussuntor, um autor que é muito citado e muitas vezes as pessoas não conhecem muito bem. Para quem quiser já ir olhando alguma coisa a esse respeito, eu vou pegar aqui, existem três edições do livro principal que eu acho de disultar sobre performance, que é essa edição mais recente da Ubu, performance, recepção e leitura. A edição anterior é essa edição, também está valendo, é o mesmo texto, da editora Cossack Naif, mas não tem mais, não está mais disponível e talvez haja pedificado em algum lugar ou coisa assim. E a edição mais antiga é esta aqui da Eduque, performance, recepção e leitura. Ambas as três edições são a mesma tradução feita por Jerusa Pires Ferreira e Sueli Feneri que vai ser a oportunidade inclusive de prestar essa minha homenagem à minha querida amiga Jerusa que se foi de nós nesse rabo de foguete do ano passado. Mas, enfim, continua com toda a sua produção, a sua vitalidade presente em nós. A gente tem feito um esforço, nós todos os jerusianos temos feito um esforço no sentido de... Caiu o meu computador aqui. Ele está mal apoiado aqui. No esforço de manter a atenção viva na obra da Jerusa e um dos elementos dessa obra, justamente o que ela também fez para Pousa um Torque, é manter viva a memória em torno da obra desse genial suíço que acabou indo para o Canadá porque não contou espaço na academia europeia e que adorava o Brasil, adorava a Bahia, adorava vir para cá e foi grande amigo de Jerusa e ela traduziu diversos dos livros dele e esse em específico tem relação direta com a questão da performance. Então, a partir desse livro é que a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de performance e esse desultor. E, portanto, vamos falar dessas questões todas relacionadas à performance como prática artística que parte da linguagem verbal. Tá bom? Isso a gente vai falar no nosso próximo encontro de sexta-feira. Espero que na sexta-feira que vem a gente consiga honrar, como a gente conseguiu na sexta anterior e hoje não conseguiu por causa das quebras de internet que a gente consiga honrar o horário de 16 horas. Tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Agradeço imensamente e vejo vocês na semana que vem, então. Aquele abraço.